DJ Mandrake, 100% original Pode vir mulher, pode vir mulher Não se aconha não, tá? Não cruza o braço não É contigo mesmo, descruza o braço mulher Toda vez que você goza, mulher, fico satisfeito Esse é o objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro 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 Tá preparando, tu vem com a sereca Se tu tá pronta pro caô Jéssica já acabou Foi na piroca que ela rebolou Jéssica já acabou Foi na piroca que ela rebolou Toda vez que você goza, mulher, fico satisfeito Esse é o objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro De dor só liguadinha e tá pra cara chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Tá preparando, tu vem com a sereca Se tu tá pronta pro caô Tá preparando, tu vem com a sereca Se tu tá pronta pro caô Jéssica já acabou Foi na piroca que ela rebolou Ai Jéssica já acabou Foi na piroca que ela rebolou Foi na piroca que ela rebolou Ai Jéssica já acabou Foi na piroca que ela rebolou